Muito boa tarde, eu sou o Caco Ferreira, estamos no ar com mais um Tá em Jogo. Estamos de segunda a sexta das 13h às 14h, aqui na Rádio Santos FM 92.5. Aqui presente, a gente tem Lucas Mendes. Olha, imagina você ser fã de alguém e aí você resolve fazer uma página, de repente essa página explode e você ainda se torna praticamente um amigo do personagem, que é o Cristiano Ronaldo. A gente vai falar tudo isso, vai falar da quantidade de seguidores, como que surgiu. Lucas Mendes, muito boa tarde. Boa tarde a todos e muito obrigado pelo convite. Vamos falar sobre essa história aí que eu acho que tem muita coisa legal para falar. Bastante coisa legal para falar. Vamos começar com o nosso convidado, Lucas Mendes. Bom, primeiro, Lucas, como essa paixão, porque isso nasceu de uma paixão, né? Como é que tudo começou? É, a paixão pelo futebol, né? Eu desde pequeno sempre sonhei em jogar futebol, queria ser jogador, não vinguei, né? Mas chegou a... Não, não, eu jogava, assim, aqui na Baixada eu fiz testes na portuguesa, joguei no portuário. Cheguei a... a última tentativa, assim, foi em 2010, eu fiz aquele... Uma agência de viagens, não sei se você vai conhecer, de São Paulo, ela... Futebol Turco? Não, é STB. Tem, é tipo, aquele esquema da Next Lego, sabe? Que você joga pela universidade para ganhar bolsa, tal. Foi a minha última tentativa, assim, mas também acabou não virando. Eu tinha 16 anos na altura. E hoje eu jogo mais de brincadeira, mas respondendo a sua pergunta, eu desde pequeno sempre gostei de futebol e assistindo jogos aleatórios, tipo, aqui do Brasil ou da Europa, eu acabei assistindo um do Cristiano e o nome dele que chamou a minha atenção, né? Cristiano Ronaldo, eu achei que era um brasileiro que estava jogando lá na Europa e como tinha o Ronaldo, eu quis ver se ele seria tão bom quanto o Nazário e o Gaúcho. Aí fui acompanhando, tal, e o estilo de jogo dele me encantou, assim, eu sempre gostei, ele era muito mais firulento do que é hoje, hoje ele está muito mais objetivo, mas o dom que ele sempre demonstrou ter dentro de campo me encantou. Qual idade ele tinha nessa época? Uns 18 anos, mais ou menos. Aí, enfim, eu me encantei pelo futebol dele, fui acompanhando todos os jogos daí em diante e a personalidade dele foi fazendo com que eu me tornasse fã da pessoa e aí conversando com meus amigos sobre ele, debatendo na escola, na rua, sobre quem era o melhor, por exemplo, ele, o Ronaldinho, o Ronaldo, o Kaká, o Messi, comparando os jogadores, eu resolvi fazer uma página no Orput, na época, né, em 2007, para mostrar os meus argumentos, né, os números do Cristiano, a página foi crescendo, depois negri para o Facebook e foi no Facebook que bombou e hoje está com quase 1 milhão e 900 mil seguidores. E aí, e aí, como é que foi, e aí depois, que momento que você falou, que você se assustou aqui, olhou e falou, pô, meu, eu tenho uma página de peso aí, o negócio está... Eu tive vários sustos, assim, entre aspas, né, quando a minha comunidade no Orput chegou a ter 700 membros, eu falava, pô, 700 pessoas é muita gente, na época eu me assustei, mas conforme eu fui entendendo como funciona as redes sociais, quando surgiu o Facebook, tinha a ferramenta que não tinha no Orput, né, que era de compartilhar, tinha mais interação com o público, então eu decidi buscar meios de fazer a galera compartilhar aquilo que eu enxergava. Eu tenho um argumento que eu uso até hoje. Eu lembro, o Orput tinha ferramenta de compartilhar, não, né? Não tinha, não tinha. Como é que era? Não era só... Com comunidades, né? Era comunidade, eu só postava, tipo, faz, sei lá, uma imagem e um texto, só. Ou então atualizava os números num... como se fosse um campo ali, só para fazer... O seu Insta começou em que ano? O meu Insta é mais recente, eu criei um há dois ou três anos, aí hackearam, estava com, acho que, 142 mil seguidores, daí agora eu voltei no começo do ano passado e está com 136 mil. Que é o CR7.O... Anderlein lendário. Anderlein lendário, 136 mil seguidores. Mas, enfim, interessante ele falar do Cristiano Ronaldo, né, o primeiro contato que eu tive como torcedor de futebol vendo o Cristiano Ronaldo foi no Manchester United. em 2005, e era um time muito, na época, se reconstruindo, né? Tinha o Rooney, Giggs, Escovas, né, que eram as figuras mais queridas da época, mas tinha uns caras como o Luis Sarrar, umas figuras bem tenebrosas ali, que entravam no ataque do time do Sir Alex Ferguson. E eu gostaria de saber, né, como é que você viu? Porque você mesmo falou, o Cristiano Ronaldo, daquela época, era um cara mais driblador, mais firulento. E hoje ele se tornou uma máquina de futebol, entretanto, ele perdeu, né, essa qualidade. Hoje ele... Não, eu vou corrigir. Eu acho que... Ele ganhou mais, né? Não, não, eu acho que ele simplesmente optou por ser mais objetivo. A firula ele tem ainda. Você vê dessa... Eu vejo dessa forma. Ele só não vê necessidade de usar. Você não pensa que, por exemplo, ele privilegiou tanto a parte física que ele acabou, não vou dizer perdendo, mas ele com esse aprimoramento físico, ele ficou muito forte nas outras qualidades dele e deixou isso um pouco de lado? Como eu disse, eu acho que ele optou por não ser firulento como antes, eu acho que ele ainda tem esse dom pra fazer coisas que... Ele está nilha. E o jogo desnecessário, assim, durante um jogo. Mas óbvio que, conforme ele foi melhorando fisicamente, ele consegue fazer coisas que ele fez contra a Sampdoria, por exemplo, aquele salto de dois metros e pouco que fez um rolaço. E aí... Tiveram até um... Tiveram uns... Além dos memes, só... Sim, sim, pra contextualizar. É, abriu um parênteses. Com comparativo com o Pelé, igual... Fizeram uma... Não, fizeram uma ação na rua. Ah, sim. Aquilo foi sensacional. Colocaram a bola pra galera ficar pulando. Fizeram em tamanho natural, né? Ele em tamanho natural e... E uma observação, nesse vídeo que fizeram o teste, eles colocaram a bola na altura de dois metros e sessenta e cinco, ou sessenta e três. E o pulo mais alto dele foi de dois e noventa e três. E aquele de dois e sessenta, acho que ele teve um cara só que conseguiu e ele relou na bola. O Cristiano, no dois e noventa e três, ele não só atingiu a bola como fez o gol. Exatamente. Ele ainda escolheu o que fazer e fez com maestria. Exatamente. Ele virou uma máquina de jogar futebol. Ele é impressionante. Ele faz gol atuando ali na entrelinha, faz gol por trás... Ele se posicionando atrás da linha de zagueiros, em posição de impedimento pra zaga afundar e ele voltar pra posição e ficar em posição legal e fazer o gol. Ele faz gol de falta, faz gol de pênalti, gol de cabeça. É impressionante. Mas o Lucas tava falando, e eu fiquei curioso, porque ele saiu do assunto e ele não concluiu. Dos sustos que você levou... Ah, sim, sim. Eu levei três sustos. Eu levei vários sustos com o termo que ele tava falando em questão de seguidor, né, quando bombou e tal. No Orkut chegou a ter setecentos membros, que me assustou. Só que no Facebook, em um período de dois anos apenas, chegou a ter duzentos mil seguidores. E isso já me assustou bastante. Só que, é como eu costumo dizer, eu me preparei pra isso acontecer. Eu já... Eu não vou falar que eu criei a página sabendo que ia ter um milhão. Nunca. Mas eu digo assim, eu tentei fazer e faço até hoje da melhor forma possível. Eu, digamos que eu aprendi um pouco a filosofia do Cristiano pra tentar ser o melhor todos os dias naquilo que eu faço. Entendeu? Hoje você vive disso. Sim. E eu me dedico o máximo possível pra tentar interagir o máximo possível com a galera. Que hoje em dia não é o mais um número de seguidores que... Acho que nunca foi também, né, pra ser sincero. Mas eu... A qualidade de quem tá... É, a... Sei lá, a gente tá em 2020. Há sete anos atrás eu não tinha nenhum contato com o Cristiano. Então, eu era um menino de Santos com um sonho praticamente impossível de conhecer o ídolo. Eu não tinha um sonho... Ah, eu quero tirar uma foto com o Cristiano, esbarrar com ele na rua. Seria legal, mas era uma coisa mais de fã mesmo, assim. Continuando onde eu tinha parado. Em dois anos a minha página chegou a ter 200 mil seguidores e o meu objetivo principal era chegar até ele e só agradecer pelo que ele me proporcionou de felicidade no futebol e como pessoa também. Aí fui me dedicando a isso e em 2013 ele criou um aplicativo. Não sei se vocês vão conhecer. Era Viva Ronaldo, mas alguns aqui devem jogar Cartola, que é do Lowesport e tal. E era mais ou menos isso. Só que era específico do Cristiano. Então você tinha que adivinhar quantos gols ele ia fazer no jogo, como ele ia fazer o gol, várias coisas desse tipo. E de 5 em 5 minutos você ficava com o aplicativo ligado e vinha uma pergunta. Tudo em inglês no aplicativo. E vinha uma pergunta sobre a carreira dele, tipo, recordes e tal. E sobre a vida pessoal. Era um quiz, né? E também, tipo, em tempo real aparecia, ah, teve falta. Vai pra fora e tal, enfim. Resumindo. No final da temporada, os 3 melhores do mundo no ranking ganhavam uma passagem com tudo pago pra Madrid, pra assistir um jogo dele no camarote dele, tirar foto, enfim. Como eu não tinha nenhum contato com ele até aquele momento, eu falei, é minha chance. Tem milhões de pessoas competindo nesse aplicativo, mas é uma chance que eu tenho. Eu tenho que abraçar. Aí me dediquei bastante nesse aplicativo, aprendi mais inglês. pedi ajuda pra minha irmã e tal. E acabei ficando em sétimo. Sétimo ou oitavo no ranking mundial da temporada. Só ia um 5? Não, ia um 3. Ia um 3? Ia um 3, no ranking mundial. Aí você imagina a frustração e tal. Por mais que estivesse competindo com milhões, eu fiquei meio chateado. Mas eu me destaquei tanto que a equipe dele, que gerenciava o aplicativo, me colocou pra gerenciar o aplicativo dele. Eu fazia as publicações em português. E ele começou a me seguir no Twitter, que na época eu tinha Twitter. Ele foi um período antes da Copa. Era um mês antes da Copa. Aí eu fui pra Campinas, acompanhei a seleção e tal. E ele já me seguia. Então isso facilitou um pouco o contato. Ele me reconheceu no treino aberto que teve no Moisés Vuccarelli. Me deu uma camisa. E aí só foi fazendo a página bombar mais, porque aquilo que eu fazia, que já era uma coisa de fã, que eu sou muito autocrítico, né? Eu tento fazer os melhores posts possíveis pra me agradar. Se eu me agradar, outro fã vai se agradar também. É natural. Então vai crescendo naturalmente. E conforme veio o reconhecimento dele, aí foi bombando cada vez mais e conquistando os títulos, né? Depois da Eurocopa. Só depois da Eurocopa acho que aumentou mais uns 300 mil seguidores. Só depois do título da Eurocopa. Impressionante. E você que está ali na lida com os fãs, né? Você está sempre ali vendo a resposta de cada acontecimento dele. Você, por consequência, aposta e tem ali a resposta, a reação dos fãs. Como é que foi com a reação dos fãs com aquele busto que fizeram dele? Ah, é uma outra história engraçada. Eu estava lá nesse dia. Na Ilha da Madeira, né? Eu estava na Ilha da Madeira no dia do aeroporto. No aeroporto, é isso? No aeroporto, é. Mudou de aeroporto da Madeira. Só para as pessoas entenderem, fizeram, fizeram... Acho que ele investiu nesse aeroporto, não teve uma... Não, não. Foi uma homenagem. Foi uma homenagem? Fizendo a ele para mudar o nome do aeroporto para o aeroporto de Manaus. Ah, tá. Verdade. Essa mudança. Ele tem o nome, ele leva o nome. Ele deve ser um dos mais ilustres ali da Ilha da Madeira. E aí fizeram um busto de bronze. É bronze? É, é de bronze. É, em homenagem a ele e aí pode ser... Então, aí na época repercutiu bastante, né? Porque ele não ficou muito de acordo, mas já mudaram. Já mudaram, fizeram uma melhoradinha, né? Ô, Lucas, hoje você costuma ganhar alguma coisa de acervo pessoal do Cristiano Ronaldo para você ou colecionar ou você expor? Eu tenho... Eu estou com uma camisa dele agora. Eu tenho, acho que, 48 ou 49 camisas dele. Uma Ferrari, uma Lamborghini, também não. Não, isso. Eu tenho camisas autografadas, tenho muitas coisas, né? E já tive muitos momentos com ele, recentemente, mais ou menos. Em 2018, tive uma experiência bem legal. Sabe qual é aquela marca... Não vou fazer propaganda. Pode falar, pode falar. É, American Tours. É uma marca de malas, né? Sim, sim, eu sei. E ele é o garoto propaganda dessa marca. Aí eles me ligaram e me chamaram para participar de um evento fechado com ele em Madrid. E eu fiquei cinco dias lá com tudo pago. Hotel, hospedagem, alimentação, tudo. E fui no Bernabéu, fiz gol no Bernabéu. Enfim, foi uma experiência surreal. E tem tudo registrado isso no meu Instagram, tá? Quem quiser ver, pode ver. E foi... Acho que eu respondi a sua pergunta, né? Sim, eu queria saber dos acervos que você recebeu. É, exato. Então, eu já tive muitas coisas que eu ganhei através desse... E nessa esteira de conhecer o Cristiano Ronaldo e seguir e fazer a página dele de caderno, você acaba conhecendo outras pessoas também conhecidas, famosas, né? Sim, sim. Eu vi aqui no teu Instagram, você tira uma foto com o Pepe. Pepe não te deu nenhum carrinho, não, né? Não. Não, da seleção de Portugal eu já conheci todos. Todos. Todos, todos mesmo. Tô achando tudo muito interessante aqui, né? Como é que tem público, né? A gente, às vezes, se espanta. O Cristiano não é um brasileiro. O Cristiano não joga em nenhum clube no Brasil. Ele ter um público, assim, não vou dizer tão grande, né? Porque realmente os jogos passam toda hora na TV, mas assim, despertar um interesse tão grande, né? É que hoje ele é a pessoa mais seguida do mundo. Então, realmente, você se comunica bem com os fãs brasileiros dele, né? Aliás, tem, assim, fãs de fora, muitos fãs de fora que seguem a sua página? Muitos, muitos. A maioria é do Brasil, porque o público foi em Borussia, mas tem muita gente de Portugal, da Espanha, porque jogou lá na Inglaterra. Agora tem muito italiano seguindo também. Enfim, mas eu converso com todo mundo. Eu ainda não tive a oportunidade de ir pra Itália, pretendo ir em breve. E tenho certeza que vou encontrar algum fã que segue a página, que eu costumo fazer isso também. Agora, em junho, no ano passado, meu aniversário, eu passei lá em Portugal e fiquei no mesmo hotel da seleção de Portugal. Fiquei com todos os jogadores lá e acompanhei a Liga das Nações, semifinal e final, vi o título. E encontrei vários fãs lá que seguem a página, saíam com eles, trocavam ideia. Eu gosto desse contato mesmo, porque a galera me manda direct várias vezes, tipo, agora na Itália, por exemplo. Acabei de ir no CT e te dar uma foto com o Cristiano. Eles te ajudam até com o conteúdo. Exatamente, sem dúvida. Lucas, por você ter essa proximidade, você ter acesso a esses conteúdos do dia a dia dele, quando tem alguma, sei lá, gera qualquer assunto, algum assunto na mídia sobre o Cristiano Ronaldo, a imprensa chega a te procurar pra aquele fonte, pra querer se abastecer? Sim, isso vem acontecendo já há uns 5 anos. Eu já ajudei a produzir documentário da Google, por exemplo. sobre eles, a carreira dele, participei também do, tipo, aparecendo mesmo. Isso já virou comum, de uns 5 anos pra trás. E como é a sua relação, assim, quando, por exemplo, acontece alguma notícia negativa com o Cristiano? Você publica? Atualmente não convive com nenhuma polêmica, mas é um jogador que durante muito tempo, ainda mais, principalmente na época de Real Madrid, do Manchester pro Real Madrid, ele convivia com mais polêmicas do que convive hoje. É. Mas chega a repercutir isso na sua página? Eu publico tudo. Tudo, exatamente tudo. Mas tu põe tua opinião. Sim, esse é o principal. Esse é o principal. Até bem com a galera aqui, tipo assim, meu pai é uma pessoa que eu leia futebol. E se eu colocasse hoje ele pra publicar coisas na minha página, talvez eu tivesse as curtidas, porque já tem o público. Mas se eu deixasse talvez ele por um mês, eu não tô nem falando ele, por favor. Mas é porque era amigo. A galera, eu acho que já ia sentir um pouco a diferença, porque eu coloco muito a minha opinião, tipo, em tudo. Entendeu? Tanto nos jogos, quanto nesses acontecimentos que você citou. Mas, obviamente, eu procuro postar coisas positivas. Exato, é. Mas eu não deixo passar também coisa negativa. E isso é importante, porque... A sorte é que tem muito pouco, né? É, realmente, ele... Ainda mais, ele... Nos últimos tempos, ele virou um cara família, nasceu dos filhos e tudo mais. Ele deu uma guinada, digamos assim, pra ser um cara... Positivo, né? É. Ele tomou esse cuidado com a imagem dele, né? É isso que eu ia perguntar, Lucas. Como você se profissionalizou nessa ala, só com relação ao Cristiano Ronaldo? Você já foi alguma vez procurado por algum outro jogador? Ou algum assessor de imprensa de algum jogador um pouquinho mais conhecido pra poder tocar a rede social dele, nesse sentido? Não de jogador, mas várias pessoas aleatórias, assim, já me pediram. Tipo, ajuda pra desenvolver melhor a imagem nas redes sociais, né? Alavancar. Exato. E aí, assim como... Negou? Negou? Não pensou em fazer nada? Não, eu ajudo. Não, eu ajudo. Você me pediu ajuda. A questão é, eu sempre... O que eu acho que é o meu ponto forte, eu nunca fiz post patrocinado, por exemplo. Então, vai muito da questão da paciência da pessoa. O Cristiano, como ele falou, é uma pessoa, tipo, mundialmente famosa. Talvez isso me ajude um pouco a alavancar as coisas de forma orgânica. Talvez se é uma pessoa que tá querendo se projetar hoje, ela vai ter que ter uma paciência muito grande pra construir uma imagem... Sem dúvida. E gerar fãs, enfim. Mas, ao mesmo tempo que é mais fácil pra eu alavancar minha página pelo Cristiano ser muito famoso, é muito mais difícil também pelo fato de muita gente querer fazer o que eu faço. Sim. Então, por que que eu ia me destacar? Aliás, a gente tava até... Até te perguntei ali fora, você chegou a engajar post em algum momento? Não chegou, né? Nunca, nunca, nunca. É, engajar... É, pagar engajo, não. Não, não, digo assim... Para patrocinar post. Para patrocinar, não, né? Exatamente. Tem uma pergunta do WhatsApp aqui pro Lucas. Por favor. O Reinaldo Ardito, ele pergunta... O filho do CR7 está se destacando no infantil da Juventus. Você pensa em fazer o mesmo com o filho do Cristiano Ronaldo? É, é uma pergunta que eu me fazia bastante, pra ser sincero. E eu respondo assim... O que você me fazia? O que você me fazia? Vai fazer 10 em junho. Ele é de 2010. É de junho de 2010. Vai fazer 10 em junho. Ah, tá tomado. E eu brinco um pouco... Brinco não, eu até acho possível, realmente possível, ou o Cristiano, tipo, se aposentar jogando com ele. Tipo assim, antes de se aposentar, jogar pelo menos uma partida oficial com o filho. Porque o filho vai ter, sei lá, 17 anos e ele vai ter 42. É uma tarefa difícil. É um cara que se cuida. Mas ele tá com 35, fez 35 agora no dia 5 e, provavelmente, se ele quiser, ele consegue chegar até os 42. E eu acho que também seria bonito pra fazer uma passagem de bastão e tal. E respondendo a pergunta dele, eu pretendo, eu vou torcer pra que o filho dele seja jogador, óbvio, pra continuar acompanhando esse legado, né, do Cristiano. E se der certo, eu pretendo continuar postando na minha página mesmo. Eu não pensei em criar uma nova pro Cristianinho, né? Colocar Cristiano, Ronaldo e a família. Não, mas eu já publico coisa do Cristianinho também na página. A única coisa é que vai começar a sumir um pouquinho mais o do pai e começar a entrar o do filho gradativamente na medida que ele for. Mas eu também acho que ele não vai sumir porque ele é uma celebridade acima de tudo também. Ele provavelmente pode virar ator, por exemplo, e vou continuar publicando coisas da vida pessoal dele. Eu não vejo, tipo, ele sumindo assim da mídia, né? Aliás, você que conhece o Cristiano, né, o Cristiano é um cara que se coloca sempre buscando a perfeição, né? Ele com 35 anos, o tempo tá passando, né? Você como fã, como uma pessoa que acompanha bastante, qual você acha que deve ser o destino do Cristiano assim que parar? Você acha que ele vai migrar pra uma área técnica, vai ser empresário, comentarista? O que você vislumbra no futuro do Cristiano? Eu apostaria que ele vai ser ator. Ele já falou muitas vezes sobre isso. É, ele já falou muitas vezes sobre isso, é uma coisa que ele diz que quer. Lucas, é o seguinte, eu assisti um documentário do Tevis, no Netflix, chamado Apache. Eu vi também. E eu tenho cedo uma história do Cristiano Ronaldo relacionado ao McDonald's, que as meninas do McDonald's davam comida pra ele aos 11, 12 anos. É, ele deu uma entrevista recentemente pro Pierce Morgan, não sei se fala assim o nome dele, mas ele falou sobre essa história, ele revelou que quando ele era jovem, jogava no Sporting, duas mulheres davam hambúrguer pra ele no McDonald's no final dos treinos, ou de noite, sei lá, ele passava lá e pedia. E ele queria reencontrar essas moças. Chegou a aparecer uma, se dizendo aquela mulher e não era, descobriu que tava pra se aproveitar e tal, porque ele falou que queria encontrar, ia oferecer um jantar, enfim. E até hoje não encontraram. Não encontraram. Mas é uma história que ele mesmo falou. E existe algum documentário, você tava falando que até foi procurada pela Globo e tal pra fazer alguma coisa relacionada. Tem um filme dele? Tem um filme, sim. É Ronaldo, o nome do filme. Ele lançou em 2015 e passa grande parte do filme no período de 2014, que foi o período da Copa, que ele ganhou a décima também pelo Real Madrid, mas também conta toda a história dele de infância, enfim, tem o lado mais íntimo, assim, com a família. É bem legal. E você falou dessa história do McDonald's, conta só pra gente, só pra contextualizar o que foi essa história, como é que foi? Então, não, ele saia dos treinos, ele não tinha muito dinheiro naquela época e ele, mas dois amigos iam na porta do McDonald's bater lá pra, tipo, pedir sobra de comida mesmo, de lanche, né? E duas moças, tipo, chamavam eles e davam uns hambúridos. E ele queria, tipo, agradecer essas moças, porque recentemente ele levou o Cristianinho pra Lisboa pra conhecer a pensão onde ele morava, quando ele jogava no esporte, pra, tipo, mostrar que o mundo não é fácil que o Cristian investiu, né? E ele decidiu revelar essa história aí das moças do hambúrguer, mas ainda não encontrou. Legal. E você que teve contato com ele nesses eventos, qual é a relação dele com o Brasil? Cara, essa é uma pergunta muito legal, porque pra mim ele é, tipo, quase brasileiro, sério. Que ele gosta muito do Brasil e eu não entendo de verdade, tipo, assim, por que que muitos brasileiros têm uma certa antipatia com ele ou, sei lá. No começo eu achava, eu até criei minha página um pouco por isso, que eu achava ele muito injustiçado, assim, pela imprensa, sabe? Tipo, muito rotulado, como, ah, sei lá, o cara vaidoso, arrogante, sei lá. Só que eu entendi um pouco como uma jogada de marketing na mídia, tipo assim, ah, vamos, tipo, meio que sujar entre essas a imagem dele pra galera gostar mais dos brasileiros, sabe? Porque o Kaká, agora o Neymar, enfim. E isso conta muito a imagem pra votações, hoje em dia vai uma bola de ouro, pro prêmio de melhor do mundo, enfim. E eu decidi mostrar a minha forma de enxergar ele pros fãs e por isso que eu criei a página. Mas, qual foi a pergunta mesmo? Não, a relação dele com o Brasil. Ah, sim, ah, então. Não, ele sempre gostou muito do Brasil e antes, quando ele era um pouco menos famoso no Manchester, ele costumava vir bastante pra São Paulo, pro Rio. A família dele tem um restaurante em Gramado, muito bonito, inclusive, já fui lá. E é todo, tipo, decorado, assim, tem camisa autografada, tipo, quadros e tal. A irmã dele que gerencia, e é da mãe também. E ele gosta muito daqui. É que agora é muito difícil ele vir, porque não tem como, né? O brasileiro é um povo acalorado, né, digamos, e não respeita muito, né, segurança e tal. É meio complicado pra ele andar por aqui de boa. Mas ele sempre gostou muito, sempre falou muito bem, sempre foi mais amigo dos brasileiros nos clubes, sempre. Eu lembro na época do Real Madrid... Não, sempre. Com o Marcelo, o Casemi, o Rodanino. O Robinho jogava juntos lá, não. Com o Robinho chegou a jogar, não. Ele era muito amigo dos gêmeos, né? Os laterais, né? O Rafael e o Fábio, exato. Agora, do Alexandre, do Douglas Costa. No Sporting, tinha o Jardel. Na seleção tem o próprio Pep, que é brasileiro, né, mas se naturalizou. O Deco, enfim. Ele sempre foi mais próximo dos brasileiros. Talvez pelo idioma também, mas ele sempre gostou mesmo dos BR. Deixa eu falar um pouquinho nessa área de análise de desempenho do Cristiano Ronaldo. Você até mencionou, né, que no início ele jogava de uma forma, né? Você estava comentando, vocês dois falaram da forma de agora. O que que você acompanha, acompanha muito, é a evolução ou mudanças do Cristiano Ronaldo na carreira, né? Ele é um cara que só teve essa mudança do início para agora ou foi ao longo da carreira ele teve mudanças significativas? Cara, ele é um atleta completo, né? Eu diria assim, ele é, para mim, o melhor extremo esquerdo, né? Extremo seria o ponto esquerdo do futebol mundial. Não tenho o que dizer. E ele foi se reinventando. Eu estava até falando com o Lucas aqui, agora há pouco no programa. Ele foi crescendo de tal forma que ele deixou de ser aquele jogador que fazia firula e ele foi se aperfeiçoando tanto que ele virou o jogador completo, né? Ele sabe atuar por entre a marcação ali, por entre as linhas de marcação. Ele se esconde atrás. Ele se coloca em impedimento para ter um melhor momento depois quando a jogada vai caminhando. Ele sai da posição de impedimento para ficar em liberdade. Ele bate falta bem. Ele sobe na área para cabecear com muita facilidade. E ele é o cara assim. É dentro da área, vai bater um escanteio. Ele fica no segundo pau. Ele corre para o primeiro para finalizar. E ninguém consegue parar ele. Nem se tiver um zagueiro postado no primeiro pau, o cara não... Ele vai chegar em vantagem. É o cara que você sabe como ele vai te ferrar e você não consegue fazer nada para evitar. É impressionante. E você viu que a vida do Messi, não que o Messi tenha deixado de ser genial, mas a vida do Messi é muito mais difícil atualmente no Barcelona do que era quando ele tinha Iniesta, Xavi, Fábregas. E é difícil na Argentina quando ele tem jogadores que não acompanham a genialidade dele. Tanto que ele nunca teve na seleção argentina, o Messi nunca teve um título de expressão. E a gente fala também, muitas vezes isso é citado, que o Messi não rende na Argentina o que rende no Barcelona. Mas pelo amor de Deus, os jogadores da Argentina não são ruins. A gente está falando às vezes de um Di Maria, de um Higuaín, Navuero. São craques onde jogam. É impressionante. Eu tenho um outro dado legal também. A Argentina antes do Messi tinha duas papas do mundo. Acho que em 14, Copa América. Enfim, vários títulos. Em Portugal depois do Cristiano. E depois do Messi não teve mais nada. E Portugal antes do Cristiano em cento e tantos anos não tinha nada. E agora tem o Mario Copa e o Marinho das Nações. E é uma seleção inferior, assim, de domos. E é o seguinte, o esquema que o Fernando Santos coloca para a seleção é um esquema... É tido muitas vezes como retranca. É um esquema ultra defensivo. Tem melhorado um pouco, mas é defensivo. Então, vamos... Eu queria fazer uma pergunta para ele. Pode fazer? Pode, pode. Qual você acha que é o grau de interesse dos próprios jogadores para um analista de desempenho, por exemplo? Porque eu acho que um dos pontos fortes do Cristiano é justamente isso. Se preparar com o próprio desenvolvimento, com nutricionista, cardiologista. Eu preparo físico, exato. Mas mental também. Como você vê o jogador, assim, da grande maioria em relação a isso? Ah, eu vejo assim, na Europa, até por isso ser muito mais difundido lá do que aqui, está chegando agora, de 2015 para cá, que isso vem crescendo aqui no Brasil. O jogador já tem esse conhecimento, entendeu? Ele já vem crescendo com o aprendizado sobre futebol. Hoje, aqui no Brasil, infelizmente, os jogadores mais jovens, principalmente, os que não ainda tiveram oportunidade de Europa, eles, sei lá, quando tem o jogo de outro time acontecendo, eles vão jogar videogame, eles querem sair para bar, querem ir para fazer outra coisa, menos o futebol. O que parece, o que parece, é como se fosse uma coisa, tipo, uma obrigação que tem lá no clube, que o clube oferece um nutricionista, o clube oferece um analista de desempenho. Ah, eu vou fazer aqui o que ele me faz, o que ele me faz, e quando eu chegar em casa, eu vou jogar videogame, sair e tal. Mas ele não leva a sério, realmente, para o jogador. Tem uma outra sobre isso aí, a gente até, a gente recebeu alguns profissionais, essa semana, e semana passada, que falaram exatamente sobre isso. Não é que, às vezes, os indivíduos, eles têm uma, cada um tem a sua complexão física, um diferente do outro. E, às vezes, precisa, sim, desse trabalho complementar. Claro que devem ter aqueles que não levam muito a sério, quando é o coletivo, né? Isso que acaba, desculpa, cortar, mas é só para contextualizar isso aí. O Cristiano, quando saiu do Real Madrid, ficou naquela novelinha, como todos os craques ficam, a novela. Você teve alguma torcida sua, pessoal? Você queria que ele saísse ou não queria que ele saísse do Real? Eu queria que ele ficasse, eu queria que ele se aposentasse no Real Madrid, porque, para mim, é a minha opinião, né, vocês devem ter, de vocês, não sei se vai ser diferente ou não, mas, para mim, ele é o melhor da história, e ele deveria se aposentar no maior clube da história. No Santos? Não. O Santos tem 13 títulos, tem, foi eleito o melhor clube do século. Não, não, eu posso falar o último. Eu tenho uma historinha aí para contar, mas é que não vai dar tempo. Não, não vai dar tempo. Aí, não, então, daí eu queria que ele parasse no Real Madrid e também para aumentar os feitos dele, os números, né, porque eu acho que vai ser muito difícil alguém superar os 450 gols que ele fez em 438 jogos. Mais gol do que jogo e um número absurdo, né, mais de 400. Só que, de repente, aparece um menino com 17 anos que joga até os 30 e pouco no Real Madrid e pode ser que passe. Então, eu queria que ele fizesse, sei lá, 600 gols para não ser ultrapassado nunca, porque ser o maior artilheiro da história, do maior clube da história do futebol, se ele achar que eu sou de beleza, mas ser o maior artilheiro da história do Real Madrid é um peso enorme para uma carreira de um jogador. Ele é o maior artilheiro da história da maior competição de clubes do mundo, que é a Champions League. É o maior artilheiro da história do Mundial de Clubes. Ele é o maior artilheiro da história da seleção de Portugal. Mas nunca fez gol em Campeonato Paulista. Pô, como é que pode ser a melhor se nunca fez gol? Ele nunca fez gol no... Vai vir para o Corinthians aí. No Brasil, na Inter de Limeira. No 15 de Piracicaba. 15 de Piracicaba. Nunca ganhou do Água Santa. Para complementar o que ele falou, ele pegou os índices do Raul, né? Que era o top, era Raul Madrid, né? Ele pegou e pulverizou. Estraçalhou. Maravilha. Lucas, muito obrigado. Sucesso, que continue crescendo aí a tua página, teu projeto, que é muito legal. Tomara que estrange cada vez mais teu relacionamento com o Cristiano Ronaldo. Que ele demore para parar de jogar e o filho dele entre aí nessa carreira e que você possa ter mais 30 anos aí de trabalho na página. Muito obrigado pelo convite, gostei bastante da conversa. Vocês são muito gente boa. A gente mente assim para agradar. E eu torço muito por isso mesmo que você falou, que ele demore muito para se aposentar pelo bem do futebol, né? Para quem gosta de futebol, continuar acompanhando ele, colocando cada vez mais o seu nome na história do futebol. E que o filho dele possa jogar, dificilmente no nível do pai, né? Mas que possa continuar essa pegada assim para os fãs, né? Para a gente continuar acompanhando o Cristiano Ronaldo aí nos próximos anos. É isso aí. Muito obrigado. Acabou o tempo. Muito obrigado. Tchau e até segunda-feira.